Investir em renda fixa em 2023, vale a pena? Esse assunto tem relevância para você? Este é o canal Brasil Tech Tutor, com dicas de investimentos para você. Não esqueça de se inscrever para ser notificado dos nossos novos vídeos aqui do canal. Como um modelo de linguagem, não posso fornecer conselhos específicos. No entanto, posso oferecer algumas informações gerais que podem ajudá-lo a decidir se investir em renda fixa é uma boa para você. Os investimentos em renda fixa geralmente são considerados menos arriscados do que os investimentos em renda variável. Isso oferece um retorno mais previsível. No entanto, os retornos em renda fixa tendem a ser mais baixos do que os retornos em variável de renda. Além disso, a influência pode corroer o valor real dos retornos em renda fixa, especialmente se as taxas de juros não acompanham a identidade. Ao decidir se deve investir em renda fixa em 2023, é importante considerar a taxa de juros atual e as suas próprias metas financeiras. Se as taxas de juros forem baixas e forem altas, o retorno real pode ser limitado. Por outro lado, se você está procurando um investimento de baixo risco e com um retorno mais previsível, a renda fixa pode ser uma boa opção para você. Lembre-se sempre de que é importante diversificar seus investimentos e não colocar todos os seus ovos em uma única cesta. Canal Brasil Tech Tutor, meu nome é Alfredo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo e se você tiver alguma dúvida específica, só deixar nos comentários e eu trago um novo vídeo para você. Beleza? Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.